Foi confirmado o Garten of Bambam oficial para o Android. Então, o que Garten of Bambam está sendo um sucesso? Isso não é novidade para ninguém, mas você já pensou se viesse Garten of Bambam oficial para o Android? Pois é, aqui no canal eu já mostrei para vocês algumas maneiras de você jogar o Garten of Bambam oficial no seu celular, se você não viu, tem vários vídeos aí no canal e também alguns fungames, beleza? Mas, como eu falei, você já pensou se viesse o Garten of Bambam oficial para o Android? A gente sabe que o Garten Bambam já tem o capítulo 1 e foi gratuito e também já foi anunciado o capítulo 2, beleza? O Garten Bambam vai fazer um mês de lançamento e já tem o capítulo 2 para ser lançado. Ele é um jogo que foi baseado tanto para o Playtime, Rainbow Friends e também FNAF, beleza? Mas será que vai vir Garten of Bambam para o Android? E eu vou falar para vocês que sim. Essa semana aí, os criadores do Garten Bambam vendo o sucesso que o jogo está fazendo, eles fizeram uma votação lá perguntando se os jogadores queriam Garten of Bambam oficial para o Android? E é claro que sim, a comunidade falou que queria o Garten Bambam oficial para o Android, beleza? Depois dessa votação aí, a gente só espera agora a data para o lançamento do Garten of Bambam oficial. Vocês comentam aí, Garten of Bambam Android vai ser lançado antes ou depois do capítulo 2 oficial? É nóis e fui, valeu!